Vamos ver agora aqui no telão como está a vacinação contra a Covid-19 pelo país. Vamos lá, até agora foram distribuídas aí 143.996.958 doses de vacinas contra a Covid. Dessas doses, 107.628.177 foram aplicadas. As pessoas que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassam 79.467.000 e as pessoas que tomaram as duas doses da vacina, incluindo a vacina de dose única, ultrapassam 28 milhões.